E traz a informação, avisei ontem, a polícia foi para a rua com a Operação Curupira e irregularidades foram constatadas, foi isso? Isso mesmo Samuel, a Polícia Militar Ambiental tem trabalhado muito na nossa região, várias cidades foram e contaram com essas ações na tarde de hoje, no dia de hoje, como você bem disse ontem aqui no JR23. Vamos acompanhar também aqui as imagens na tela com o nosso amigo Rafael Moreno, olha que coisa, a Operação Curupira começou e várias equipes foram empenhadas em toda a região, foram constatadas irregulares nas cidades de Aramina, Guaracas, Tais Paulista e também Ribeirão Corrente. Entre os casos registrados, degradação ambiental em áreas de preservação permanente, uso de fogo em área rural sem autorização prévia, verificação de cumprimento de normas antes estabelecidas para a recuperação de áreas degradadas e ainda foram aplicadas advertências e multas chegando ao valor de R$ 1.500. Lembrando que além das punições administrativas, Samuel, quando constatadas, os responsáveis ainda respondem também na esfera criminal, quando registrada a ocorrência e os casos vão para as delegacias responsáveis de cada município. Cabe a parabenizar a nossa Polícia Ambiental que tem realmente trabalhado bastante, né meu amigo? Pois é, é verdade, Celso Guinder.